Vani Music, o seu blog Eu fico no gueto sem saber como eu vou viver Olho pra rosto da velha, diz filho vai vencer Levanto cedo, meto o pé na estrada, vou a correr Volto de noite e não importa mesmo a sofrer Nós vamos vencer, mas não podes crer Valdi se na mama, mama tenha fé, to com a skinny sei que vou vencer Todo farroscado, com roupa rasgada, dizia putarado Não presta pra nada, sempre vejo o coelho Essa pobreza não será eterna, focado no orto Que tem pistola, prenda pausado no trono Sei que estou cansado, só foda essa fama, quero ter mais grana Todos os dias choro, quando olho a mama Luto todos os dias, pra sair da lama Tô focado, no meu raço Invejoso, tá incomodado Nós vamos vencer, mas não podes crer 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 E amanheceu que eu acordei, eu to cansado meu wei Bombona duro eu sei Faca esse drink, põe barreira no wei Melhor que a minha gangue não tem Entra no governo, compete com a gang Bate no mic que eu quem cabulei E a baby achava que iria cair E a mama ganhava pra não desistir Hoje eu to aqui com toda a minha clima Em cima do foco a da Billie Jean E foco o demônio, vimato da flow Youtube é o meu tempo chegou To a ser famoso, segue incomodou A vibe do Skoda tenho como dom Yeah A vibe do Skoda tenho como dom Eu fico no gueto sem saber como vou viver Olho pra rosto da velha, diz filho vai vencer Levanto cedo, meto o pé na estrada, vou a correr Volto de noite, não importa mesmo a sofrer Nós vamos vencer, mas não podes crer Nós vamos vencer, mas não podes crer Nós vamos vencer, mas não podes crer Ae, eu Nós vamos vencer, mas não podes crer Todos os dias se moro, fumando o olho amado Ae, eu Eu me ame Data, eu vou vencer, mais não podes crer Obrigado por assistir.